Olá, meninas, tudo bem? Sou eu, a Ju, Jucineide. Mais uma vez eu quero gravar um vídeo pra vocês com dicas. Agora eu quero mostrar pra vocês como remover aquela tinta que fica grudadinha nos pincéis. Porque às vezes a gente dá aquela limpadinha básica quando tá pintando, né? Mas não é só isso, nossos pincéis precisam de uma limpeza, vamos dizer, profunda. E como que a gente vai fazer isso? Olha só. Água quente e amaciante de roupa. Eu tenho um baldinho de limpeza, nem todo mundo tem esse baldinho. Quem não tem o baldinho, sabe aquela escovinha de cabelo do vovô? Bem antiguinha, mas quer uma bênção, quer uma belezinha? Ó, a gente vai utilizar elas como? No baldinho tem esse fundinho aqui, ó. Meu baldinho tá sujo, essa tinta nem remove mais. Ele tem essa partezinha aqui, ó, crespa. Essa escova vai fazer o mesmo efeito dessa parte crespa. Você vai pegar um recipientezinho quadradinho, uma caixinha de manteiga, de margarina. Coloca lá dentro, aí o que você vai fazer? Pega água quente. Coloca aqui, ó, no baldinho. Um pouquinho de água quente. Um pouquinho de amaciante de roupa. Coisa pouca, tá? O que você vai fazer? Mergulha todos os seus pincéis. Mergulha, dá uma mexidinha. Mergulhou? Você vai deixar eles aqui por mais ou menos uma meia horinha, tá? Quando você for tirar, você vai esfregar ele no fundo. E vai esfregando e vai tirando e limpando, tá? O pincel filé, gente, não deixem ele mergulhado dentro dessa água, porque a cerda dele vai entortar. Então, o pincel filé, você já limpa na hora, ó. Limpou. Tirou. Deixa ele secando um pouquinho, ó. Tá bom? Aí, quem não tem o baldinho, vai usar na escovinha. Só que aí, a escovinha tem que tá dentro de um recipiente, como eu falei. Tá bom? Olha que dica legal, gente. Vocês deixam assim, ó. E outra dica boa, pra gente não deixar também um acúmulo muito grande de tinta nos pincéis. Pra quem não usa o baldinho, porque esses baldinhos, gente, eu particularmente não acho barato você pagar 20 reais num baldinho desse. Então, tem muitas pessoas que não tem condições de comprar, certo? O que que você faz? Já que vocês usam os copinhos pra limpar os pincéis, coloca um pouquinho de sal dentro da água. Durante o tempo que você estiver pintando, coloca aquele pinguinho de sal dentro da água, vai limpando os pincéis normalmente. O sal também ajuda a não deixar aquele excesso de tinta nos pincéis. Tá bom? Ó, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês me deixam um recadinho no Face, tá bom? Quem gostou do vídeo aí no YouTube, compartilha. Vamos passar essa ideia pra frente. E dá um joinha também, como você gostou, ou se não gostou também. Clica lá que você não gostou, tá bom? E a gente vai melhorando cada dia mais as dicas. Ok? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.